É isso aí, a gente tá retornando Uma hora passa muito rápido, viu? É o tempo que o pessoal tá chegando aí Falou, Frederico Tamo junto, garoto Douglas Pronto, velho Rapaz, tá vendo aí como você falou Que uma hora é muita coisa Será que é muita coisa? O tempo passou também Rapaz, só bebendo Só bebendo que passa rápido, tá? Tá rápido Uma hora foi super rápido E a gente Sempre teve aí com um número muito bom De pessoas assistindo A live, porque É um assunto que é muito intrigante E é um assunto que é fundamental A gente aprender com os outros Hoje, eu não vou tomar Uma proporção disso aí Mas o quanto que o Brasil tá passando Por essa pandemia E o quanto que a gente tá tomando ações Que já estamos aprendendo com outros países Esses que passaram por isso E a gente tá dando uma segurada Tá ruim, mas poderia estar muito pior, né? E a gente tá se segurando Porque a gente já tá aprendendo com os outros É um pouco do que a gente faz aqui No Papo Passarinheiro Pra que a gente possa estar Compartilhando, né? A nossa vivência Enquanto passarinheiro Pra que outras pessoas Possam não pecar Ou não passar pelo mesmo problema Que passou Na criação Então a gente vai conversar Sobre torneio Sobre... Ontem a gente conversou Sobre preparação de fêmea Pra reprodução E a gente tá conversando Com o grande Oceano Vela Criador do passarinho Reproduz muita espécie Porém, hoje o fato Tá sendo o canário da terra Então, Vela Estávamos na questão Das gaiolas Isso A gaiola foi o seguinte Essa gaiola Que a gente bolou Na época Existia uma gaiola G60 Que era de canário do Império Um seis com medo E duas portas Na frente Feita pela Gaiolarte Lá em seu bosco Antiga gaiolarte, né? Aí A gente estudou Começou a botar uns canários nela Mas, rapaz A ideia seria Uma porta de mola Em cima Aí fui pra lá Pra ele Conversei com o seu bosco E aí Fiz o desenho Mais ou menos E ele disse Vamos fazer Aí botou Uma porta de guilhotina Tirou aquelas duas de baixo Duas E botou de baixo De guilhotina E uma guilhotina em cima Aí eu vamo Conversando Olhava E disse Ah, mas é interessante Lá no meio Aí Vamo botando Hoje em dia Tem aquela gaiola Que é específica Pra canário da terra E Na época Ele botou Gaiola de canário peruano Seu bosco Na época Botou Essa Lá no código dele Lá tinha um código Mas assim Pra canário peruano Na época Seu bosco Bolou E foi melhorando Até aquela voadeira De um metro e vinte Eu conversando Com ele lá Na época O gerente dele Era outro Aí eu sou bosco Eu tô pensando Na voadeira Assim Seria duas dias Sessenta Dessa Emendada Uma na outra Aí ele Mas vela Você vai vender Nós Vai Vamos vender Vamos fazer Isso aí Vai dar certo Porque o pessoal De Talvez pra voar Não sei o que Aí ele Ficou sem querer fazer Aí só podia mudar O gabarito Da fábrica lá Se fosse vinte gaiolas Só podia mudar Se fosse vinte gaiolas Aí os vinte É muito Aquela saia Cento e pouco Cento e cinquenta Na época Alguma coisa Eu quero dez Se eu busco Mas aí ele olhou O gerente era Na época Era meio cabuloso Era outro Não era Toton Hoje dia é Toton Que Toton hoje Assumiu a fábrica mesmo Se eu busco Saiu Nessa Aquela bronca Aí quem Quem assumiu a fábrica É Toton Aí o gabarito Mas não é dez Não é juntando Uma na outra Não dá vinte Então pode fazer Aí os Já vendeu Aquela regala Venderam um monte De um metro e vinte E a de canário Muita gente Muita gente usa Dessa regalas De canário da terra Muito boa São Galas de arame Galas de arame Madeira ninguém Madeira ninguém quer mais não Madeira Que não Você casa Ele cruza fácil Abre Ele cruza A canária se baixa Já tem canária Ele não cruza Assim que abre Ele é meio Aí você deixa casado E fica na observação Observação Ele vai Faz um ninho com ela Tem canária E no decorrer Que ele vai ficando Já vai ficando Reprotor Tem canária Que faz um ninho Melhor que a canária Ele prepara um ninho Melhor que a canária Aí tem uma variável Muito grande Agora sim Você tem um canário Caro Aí você não quer arriscar Vou deixar com a canária Eu não aconselho ninguém Tipo Força aí Deixar casado Só deixe casado Se você estiver no criatório De manhã Você vai chegar no criatório Vai fazer limpeza Porque se a canária For matar o macho Ou macho a fêmea Faz barulho Os bichos retinem Dentro do criatório Eles O barulho Da briga Os outros vão dar alerta E você vai ver Aí dá tempo De você socorrer Não é ideal Você Vou deixar casado E sair É um conselho que eu dou Geralmente eu deixo casado Quando eu estou no criatório Quando eu não estou Agora sim Tem canários Que com o tempo De reprodução Ficam excelentes Reprodutores Aí eu já posso Deixar esse canário Porque eu conheço ele Eu tenho esse Já criei uma confiança Sim Sempre um passarinho Aí eu deixo Alguns canários Eu deixo casado Porque eu estou dizendo isso Amanhã você chega lá Mas deixa o casado Mas assim Eu faço Faço o que eu digo Não faço o que eu faço Aquela história Para não arriscar Mas também é uma questão Que você acabou de falar Você conhece os seus casais Você conhece o comportamento Das suas fêmeas Dos machos E assim Normalmente Um criador De passarinho Que está focado Na reprodução De ambiente doméstico Ele não chega De um ano para o outro E troca Todo o plantel Não faz isso Então o que ele acrescenta No plantel É muito menor Do que o que sai Dentro do aspecto Para a reprodução Preparar aquele plantel Para a reprodução Então tem criadores Vai falar Eu tenho um macho lá Que é excelente Reprodutor Hoje ele é um excelente Reprodutor Mas se eu abrir ele De imediato Com a canária A canária se faixa Ele vai estar na canária Ele briga Eu tenho que deixar ele No mínimo dois dias Do lado da canária Vendo Só com a grade A divisória grade E depois de dois dias Ele já começa a pegar palha Quando eu vejo Com a palha no bico Aí eu digo Já quer Aí abro Aí deixa ele casado Aí geralmente Ela já está pronta Em dois, três dias Aí a questão é Você tem uma variável Muito grande O ideal O ideal É você abrir E cruzar Porque não é mecânico Se fosse a cena Abrir O bicho lá Não é Mas não é Aí tem uma variável Muito grande A questão Voltando lá atrás A questão da observação Quanto mais o cara Observar Melhor Porque o bicho É desse jeito É daquilo É complicado Você tem que estar Constante Em observação constante Para ver O problema Ô Vela Tu falou de ninho Como é que tu funciona Lá os ninhos Tu usa Ninho de concha De madeira Com fundo Madeira Caixa de madeira Ela é feita Nove Nove quadrados Nove 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 E quatorze De comprimento Uma gavetinha Para você observar E a tampa Em cima Já tive ninho Bem mais Específico Bem Assim É Meio Uma madeira Grande Uma madeira Melhor Porque o ninho O ideal do ninho Você usa duas Três vezes Depois descarta Já pagou a ninhada Porque o ninho é barato É dez contos O ninho sai Dez reais Quinze reais Nessa faixa Você tirou três ninhadas Já está mais Do que pagou A caixa Aí geralmente Eu descarto Eu uso duas Três vezes Quatro no máximo Dependendo do estado Que ela tiver E descarto Por isso que hoje em dia Eu faço mais baratinho Porque uma vai limpa E bota de novo O ninho também Não pode ser muito grande Eu observo aí Como eu disse No começo Cada um tem uma Você chega na casa Do cara Ver aquela coisa Tipo o Riovan Riovan tem um Ninho de edição maior Ele acha melhor Eu já não acho Está entendendo? A questão é essa Porque eu sempre notei Que tem muitas canárias Elas se sentem mais seguras Num lugar mais apertado Tanto que na natureza Ela só faz Ninho em lugares Bem justinhos E mal cabem os filhotes Ela não faz Na parte grande Ela não sente A vontade Eu tinha várias fêmeas Que não botava Com a caixa grande Ela não aprontou E eu botava A caixa grande E a caixa pequena Todas elas Só escolheram A menores Essa mais justinha Mas o Velan Tu falando Tu falando assim Da tua preferência Por uns mais apertados De alguma forma O canário da terra Eles tem uma Uma estrutura De normalmente Uma fêmea Colocada em Quatro a seis ovos Então tem Minha daí Que tu pega Cinco, seis filhotes Com essa caixa Muito apertadinha Tu já teve muito problema Não com filhote Que mata outro Porque fica por cima O maior Mata o menor Não sei Tu já teve problema Com isso não Eu tenho uma média Lá de quatro filhotes Por canária Depois que eu anilho Ele Anilhado Como eu tenho Várias canárias E vai ter Geralmente do mesmo tamanho Aí depois que tiver Anilhado Que ele não se mistura mais Ele nasceu Fiz o anilhamento Anotei Pai, mãe Pronto Eu posso botar ele Em qualquer canto Que tiver mais ou menos O tamanho Tipo uma canária Que tiver dois Que tiver um Que tiver três Aí eu junto Faço uma média de quatro E fecha a legada Entendi Pois é Não vai te perder mais Porque tá anilhado Eu já sei quem é o pai E quem é a mãe Entendi Entendi Então é exatamente isso aí Veja como são as coisas Olha Já um manejo Bem interessante Pra quem cura muito E tá no meio da temporada O que Vela faz É exatamente isso Tá direcionando filhotes Pra outras fêmeas cuidarem E assim vai fazendo Muito bom Muito bom Só rapidinho Vai lá Entrando nesse processo aí De separação de filhotes Eu lembro que tu No passado Que a gente já se conhece Há um tempão Eu lembro que no passado Tu botava os filhotes Da canária Pro irmão Cuidar? Não Era diamante Diamante Hoje teve até uma discussão No grupo lá de Curió O cara ensinando Que o irmão O cara vai comprar Monão Pra criar os filhotes De Curió E eu já Como eu tava dizendo Eu já fiz várias vezes Eu criava canário Paralelo a O diamante gold Eu criei Uma época Cheguei em 2013 Eu criei mil diamantes Mil unidades de diamante Em 2013 Aí Eu tô mais exagerando Fui criado de pouco Aí Eu pegava As canárias Que estavam pondo Porque algumas canárias Elas se veiam Biama Tipo umas canárias Mais fracas Umas corujinhas Que não tinha Muita procedência Eu usava elas Como ama E tinha umas canárias Que eu queria tirar Filhotes Melhores Desculpa Umas canárias melhores E pegava o ovo Dessa Cruzava elas ao mesmo tempo Um casal mais fraco Um casal melhor E pegava Esses ovos Da mais fraca E botava nos monões Um, dois, três Estava espalhando Esses ovos Nos monões Pra não ficar A quantidade grande E nasciam Nasciam Esses Eu pegava os ovos Da canária Botava na outra Que era pra virar ama E os ovos da ama Jogava nos monões Nasciam Nunca criou Nunca criou Tanto que Quando o cara Chegava lá em casa Pra comprar um Casado manão Pra criar Diamante Pra criar Curiocra Eu disse Olha Eu posso lhe vender Mas não vai adiantar Entendeu? Não, mas fulano Me ensinou Que era assim Que eu podia Eu digo Digo por experiência própria Não vai criar Tanto que Eu até falei No grupo O Emanuel O Emanuel Que foi o presidente Da OP Era um grande amigo meu Ele chegou Na época Aqui Ele tem Quatro, cinco Casais de coleiro Aqui em casa Deixa eu ver Ela deixa aí E tal E os coleiros Reproduziam muito Tiravam Não sei o que E eu usei muito Os monões Como ama Das fêmeas De coleiro Que elas não criavam Tem umas fêmeas Que quando nascia Jogava o filhote fora Matava Aí eu botava Nos monões E várias vezes Várias foi Uma nem duas Na para Os monões criou O máximo que chegou Foi de cinco dias Aí assim Eu digo Por experiência própria Pra amanhã Ou depois O cara Se ele quiser fazer Ótimo Eu sou meio Santomé também Eu só acredito Vendo Mas se ele quiser Já usar a experiência Pra não perder tempo Não cria Não cria De jeito nenhum Porque o exótico Ele come deitado É lateral Ele come Com o pescoço virado Diamante Gold Monon Outras espécies Que a gente chama exóticos Os exóticos Ele come Até João Henrique Me ensinou isso Na época João Henrique Desse Eu fui observando E o curió Papacapi Canário Eles comem com bico reto Pra frente Aí Ele não consegue alimentar O jeito de comer É diferente Olha aí Com a piedade Pronto Então foi bom A gente Foi bom a gente Tocar nesse assunto Porque isso aí Muitas pessoas Eles Eu toquei nesse assunto E foi um assunto Que tu tava discutindo Hoje à tarde Num grupo aí Que tu participa Isso é interessante A gente tá tocando Nesse assunto Então os ninhos Tu já conversou Sobre os ninhos Vamos falar um pouquinho Sobre a criação Desses filhotes Em relação Tu já trouxe um pouquinho Da alimentação Pros filhotes Mas faz um breve Histórico aí Dessa alimentação Pros filhotes Que tu usa Como eu disse antes Eu uso a farinhada Eu faço a mistura Quatro tipos de farinhada Cada um Faz uma que acredita nela Aí eu uso A quantidade que eu uso Mais ou menos Um ovo E a quantidade da farinhada Mais ou menos Perto Porque fica palatável Eles adoram o ovo Com a farinhada E todo dia Diariamente Você bota de manhã Eu boto de manhã E tira tarde Boto de manhã Cedinho Seis horas Seis e meia da manhã Boto Faz todas as canelas Que estão chocando Com o filhote E ajudo na papinha Três vezes ao dia Geralmente Eu boto a papinha Antes da farinhada Eu preparo a farinhada Deixo ela lá no pontinho Pra ela umedecer Um pouquinho Com o ovo Já vou na papinha Preparo a papinha Passo geral Nos que pegam Que eles pegam Até um certo ponto Porque Novinho Ele pega a papinha Mas quando ele abre o olho Que ele vê Chega uma época Que ele já não pega mais Aí pronto Ali já vai ficar com a mãe Ele já passou Da parte difícil E dou papinha Logo cedo Antes de eu Botar a farinhada Nos costos Para as mães Aí lá Para as dez e meia Onze horas Dou novamente E quando eu volto Para o criatório Depois do almoço Dou mais uma vez Aí geralmente Eu dou papinha geral Passo nas caixas geral Três vezes ao dia Não ajuda Eu não dava Complicamente Eu não dava Não que não sei o que Até falta de Mas hoje em dia Eu realmente Eu notei Tipo Eu tenho uma caixa Que eu não botei papinha E uma caixa Que eu fiquei ajudando A alimentar Aquela desenvolveu Muito mais rápido Aí Uma experiência Que o cara viu Que dá resultado Aí hoje em dia eu boto Papinha geral Usar papinha Tem outras papinhas Que os passareiros Não gostam Já tentei Comprar Aquela de Gonzaga Mesmo Eu comprei Não Ele não gosta Você bota Ele vira Como se é esquerdo Não É que você tenta Dutar Aquela verdinha Dalcon É tira e queda Os bichos Pegam Eu uso Eu uso aqui também A minha experiência Aqui Até o Luiz Fez um comentário Em relação aos Tenebres Aqui eu tenho diminuído Bastante A inserção De tenebre Eu não elimino Tenebre É super importante Também Para a questão É uma rica fonte De proteína Mas Eu preparo As fêmeas aqui A se adaptarem Bem A alimentação Com a farinhada Com o ovo Porque o ovo Tem muita proteína Também E o que faz O filhote Desenvolver bem É a inserção De proteína Na alimentação Desse filhote É o que dá Uma segurada Nesse filhote É por isso que as pessoas Falam tanto de tenebre Porque a tenebre O tenebre É rico em proteína Mas aí quando eu Acostumo A minhas Fêmeas A comerem Alimentação Rica em proteína Eu consigo Durante o período De reprodução Eliminar um pouco Desse tenebre Por quê? Porque eu cheguei nisso Eu não tenho Muito espaço E nem muito tempo Para estar criando Muito tenebre Aqui em casa E eu sempre tinha Que estar comprando Tenebre E muitas vezes Você Se você não tiver Segurança Na pessoa Que está te vendendo Conhecer o plantel Do tenebre Dessa pessoa Saber o que Essa pessoa usa De alimentação Para esse tenebre Isso pode vir A prejudicar Todo o teu plantel Matar filhote Porque o tenebre Ele não pode ser criado De qualquer jeito Ontem a gente Tinha comentado Sobre isso A questão do leite Tem gente Que até usa leite No tenebre Não pode O pássaro Ele é totalmente A lactose A lactose Não pode chegar Pé de passarinho E a lactose Não pode chegar Pé de passarinho Passarinho Não aguenta a lactose Entendeu Então a gente Tem que ter conhecimento De como é o plantel Do tenebre Da pessoa que você Possa vir A comprar tenebre Então É um dos motivos De eu ter diminuído Bastante A inserção De tenebre Eu não parei Eu continuo alimentando Os filhotes Com tenebre Porém Bem menos Porque A minha chama Já estou muito acostumada A comer muito ovo Na farinhada Então essa mistura Toda que eu uso De Além da farinhada Duas farinhadas Que eu uso Que é a 20 e 30 A de 1 usada Uso ovo cozido Uso bastante couve Também Isso é muito bom O couve Eu corto bem pequenininho Estudo na farinhada Quando eu vou preparar Então isso aí Dá uma segurada Muito boa No desenvolvimento Dos filhotes E eu termino Usando bem menos Os tenebres Na alimentação Do filhote E aí Tem gente Que não tem Tanto costume Ou não prepara O plantel Para o período De reprodução Onde cria Dos filhotes E aí termina Usando Vários tipos De artifícios Que é Comprar muito tenebre Tenebre à vontade Tome tenebre Tenebre Mas por quê? Porque o seu plantel Não está acostumado A ter uma alimentação Rica em proteína Aí você precisa Compensar a proteína Dos filhotes Com tenebre E com muita coisa assim E aí tem que ter Bastante cuidado Isso aí Tu usa tenebre Eu uso Para ser sincero Eu não domino A tenebre Assim de reprodução Já Tenho Doze Quinze Caixas lá Mas assim Bem morre Tem época Que tem uma porrada Tem época Que não tem nada Aí assim Eu não consigo Dominar Não dominei ainda A criação Tenebre Aí Para eu comprar Fica muito caro Isso é caro Eu tirei umas linhadas De azulão lá E Criou os azulões Na tenebre Muito na tenebre E comprando Aí todo final de semana Eu comprava Três, três, quatro Vinte pau de tenebre Vinte pau, vinte pau O azulão chegou a Quarenta dias Aí eu Não dá não Aí Assim O azulão mesmo Eu tive que criar na tenebre Porque a fêmea Ela pegava pouca farinhada Mas os canários mesmo Se eu tivesse Como fonte de alimento Se eu conseguisse dominar Para ser sincero Tirar com força A tenebre Claro A vontade Feito eu chego a ver Na casa de um amigo meu A caixa dele já está fevendo Tanta tenebre Eu disse Eu queria ser assim Lá em casa morre tudinho Aí Se eu dominasse bem Eu usava Mais uma fonte De alimento Assim Como eu estava dizendo antes Quanto mais alimento O cara der Melhor Mais Mas a questão Eu não faço Por questão de custo mesmo Porque senão vai Falar para cima O custo É verdade Aí Para os filhotes Acho que você Usa lá Essa alimentação E aí tu separa Mais ou menos Com quantos dias Os filhotes lá Que tem uma base De dias Para até parar Ou não Ou é Tu deixa livre 35 dias Eu me guio muito Assim A questão do rabo Quando o passarinho Está com o rabo seco Completo Igual o da mãe É porque geralmente Ele está bom Para separar Porque tem uma variável Muito grande Você tem Nascem duas Linhadas Na mesma data Se uma fêmea alimentar Bem demais Muito bem Ela vai passar a outra Quer dizer Aquele filhote Vai ficar pronto Primeiro que aquele Aí se você fosse guiar A questão Da data Não porque Você tem tantos dias Eu falo muito Isso é a questão Até da data Dia milhar O pessoal Pergunta muito isso Isso tem uma variável Muito grande Porque uma fêmea alimenta Você não pode guiar por dia Você tem que observar O tamanho do bicho Geralmente é quando estoura Os canhão da asa Eu já boto Porque cada fêmea alimenta Diferente Eles tem um crescimento Diferente Você não pode se guiar Porque são Cinco dias Seis dias Sete dias Não É o tamanho Entendeu Aí eu também Eu me guio muito 35 dias A média Mas assim Um detalhe Que eu olho bem o rabo Se eu estiver com o rabinho A metade Querendo completar Aí eu não separo não Entendi É melhor Pecar por excesso De que Se separar O bicho Você trabalhou Só a porra O bicho Pra chegar até Trinta Poucos dias Por causa de cinco dias A mais Você perdeu o filhote E depois que você Separa da mãe Ela não aceita mais Aí você fica E ele não aceita a papinha Aí você tá com o filhote Pachinhando Xim, xim, xim E depois ficou fofo Perdeu Por conta de cinco dias Três dias a mais Aí eu prefiro Deixar Um período Um pouco a mais Porque muita gente Se preocupa em tirar Outra ninhada Outra Ou não Porque eu quero Adiantar outra ninhada Aí fica nessa agonia Mas essa agonia Eu já não tenho Eu já Perdi Também Já levei Lá para Levei Lá para E hoje em dia Eu prefiro esperar Deixar ele bem Criado Para poder separar Daqui a pouquinho Gente A gente vai estar Abrindo aí Uns minutinhos Para algumas perguntas Tá Algumas Algumas perguntas Que vocês possam Vem a ter Ou Algumas curiosidades Sobre o plantel de vela Do canário Mas agora Eu queria que tu Conversasse agora Que a gente pudesse Conversar Não tenho tanto conhecimento Mas eu tenho muitas dúvidas Em relação ao canário Mutação Tu tira a mutação Lá também Tenho Alguns Como é que Como é que se dá Isso aí Essa questão De mutação E cruza de que De canário da terra De canário peruano De canário do império Tem gente que diz Que é o canário do império É Já Já tive Já tive muito Essa pergunta E a gente já Fez assim Teste lá Eu e o Ivan Já fez teste Já pegou canário da terra Criou ele de novinho Sem ver canário Nenhuma E pegou ele No futuro Também pegou As canárias do império Novinha E casou E elas Uma colocou Outra Outra E não tira De jeito nenhum Para tirar a prova Dos nove mesmo Não enche Né Quer tomar dizer Que é filho disso Isso lá no começo 2000 2000 2000 Alguma coisa Eu não comecei Porque era novidade Tinha na mutação Tinha poucos Poucos mesmo Leão Leão foi um dos primeiros A trazer aquela mutação De São Paulo Aí Essa 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 teoria Não é válida De dizer que é É uma anomalia Feita com azulão branco Uma sabia branca Do mato Ah tá Surgiu mais em São Paulo Nas fazendas de São Paulo E Trouxeram para Um ambiente doméstico E Começou a cruzar No começo era caro E difícil Né Mas Como é um passarinho Que foi tirado Em cada Vem anos atrás Hoje em dia Se tira fácil É o mesmo canário Só muda a pena Só muda a pena Só muda a pena Tem um negócio De dizer Que o canário Do império Do mutação Não tem fibra Não é isso Gente O que aconteceu Foi o seguinte Muita gente No começo O canário valorizado Era o amarelo intenso E Buscaram muita pena Cruzar Para tirar bicho De pena bonita Pena bonita Esquecer Da fibra Eu mesmo Foi um desses Para tirar o amarelo intenso Retirou muito E esquecendo da fibra Porque o pessoal Só valoriza Até hoje É muito procurado O amarelo intenso Muito Muito O pessoal hoje em dia Me procura muito Atrás do amarelo intenso Aí a gente Chocou muito Nessa questão De pena E esqueceu da fibra Aí por isso Que a humanidade Não canta Mas já hoje em dia Já existe Muita gente aí Tem marcelo de aldeia Tem muita gente Interessada Em Colocar Fibra E mutação Canários bons Até o farol mesmo O canário que foi vendido Para os Estados Unidos Foi campeão Lá em Florianópolis Foi um canário muito bom 150 cantos Era a mutação Era um canário opalino O canário que eu Para começar A canária de fibra Que eu não criava O luxúria mesmo Que eu passei Para Tarcísio Novinho Ele Na época Eu só tirava Canário intenso Até a irmã dele Era intenso A mãe A irmã Era intenso Aí passei Começou a botar ele em torneio Foi quarto lugar No Pernambucano E A turma ligava para mim Vé Quem é o pai Sei lá Quem é o pai Porra Eu estava tirando Amarelo intenso Minha tarefa Era tirar Amarelo intenso Aí foi onde surgiu Esse Quando eu comecei Algumas pessoas Me cederam Uns canários de fibra Vé Ela cruza esse canário Que é bom Já foi para o torneio Mas não tenho tempo Para cruzar Isso Mas foi onde eu fui Eu fui entrando Hoje em dia Tem alguma coisa lá De fibra Mas eu tenho tudo Eu tenho o canário de porte Tenho o canário de cor Tenho o canário de mutação Tudo Entendeu? Hoje em dia Eu Mutei geral O manejo desse canário Em mutação Tu pratica A mesma O mesmo manejo Que tu pratica A medida dos normais Da terra É o mesmo canário É o mesmo Não muda Só muda a capa Alimentação Tudo Tu faz tudo do mesmo jeito É o mesmo canário É o mesmo canário Agora uma dúvida Uma dúvida minha Do mesmo jeito Que tu pratica Tu falou que Tem canário Que tira Quatro filhotes E a outra tirou dois Aí tu pega um filhotinho Dessa do quatro Bota lá Fica três na outra Se o canário de mutação Ele no momento Que ele está desenvolvendo O crescendo as penas Normalmente Ele tem apenas Se for um apalino Ele fica com uma penagem Diferente Do outro A filha rejeita Ou não Rejeita Agora é difícil Geralmente Ela aceita Geralmente Entender Porque O chiado dele É o mesmo Como é uma espanária Ela vai entender Entender Como Filho dela Quando eu faço Essa troca Eu faço Ele bem novinho Com dias Ele vai passar Mais 15 dias Para poder sair Da caixa Quando ele sair Da caixa Ele já está formado Ela já alimentou Já viu a diferença Entendeu Massa Não rejeita não Massa Tem uma pergunta aqui Que o Jairo fez Relacionado a Os resultados Dos canários Na roda Esses canários Nascidos em ambiente doméstico Como é que você está Enxergando isso aí Os canários estão Indo muito bem Esses nascidos Ou ainda Os matérios Que a gente sabe Que existem Tem tido melhores resultados Como é que está Esse desenvolvimento aí Tu consegue visualizar isso? Está crescendo muito A questão do Passarinho nascido Está crescendo muito Muito mesmo E principalmente Em Recife Em Recife Ano passado A gente teve o carrasco aí Que o carrasco Deu 160 cantos Que era uma No começo O canário com 60 cantos Era um grande canário Na época Feliz da vida Era campeão Hoje em dia Não dá nem para arrumar Nem por sal Para arrumar Alguma coisa Tem que ter No mínimo 120 para frente E o carrasco mesmo Foi um canário Tirado por Bruno E pelo OEB Já deu 160 cantos Várias cantadas Acima de 100 Teve Aqui em Recife Riovan mesmo Tirou um canário lá Que ele não Tirou nem para fibra Era um canário Cantador Era o Pirraia É o Pirraia Ele deu 150 cantos 149 Deu uma cantada Boa Entendeu? E já Vários canários Do filho do bigode Vários canários Teram a parte Acima de 100 cantos E a tendência É melhorar A tendência é melhorar Porque A turma está Investindo muito Investindo muito E botando coisa boa Botando coisa boa No plantel Aí A questão do Nascido Está desenvolvendo muito Hoje um dos melhores Canários do Brasil É o ENER Nascido Nascido Ovela Almi está perguntando Almi está perguntando Em relação a Como é que você seleciona Essas fêmeas de mutação Tu coloca Opalino com opalino Ou tu coloca Amarelo intenso com amarelo intenso Eu acredito que seja Essa mais ou menos A pergunta do Almi A questão do amarelo intenso Com amarelo intenso Aconteceu muito Passando a ser cego A gente observou isso Com aquelas bolhas No olho E Fechava muito o sangue E a gente teve vários problemas Com a questão de amarelo intenso Com amarelo intenso Que é que aí Aí eu descartei Essa cruza Hoje em dia Se eu quiser tirar Amarelo intenso Geralmente eu cruzo Com canela Com a intensa Dá um resultado bom Chegou a tirar Quatro filhotos Quatro intensos Já cheguei a tirar Linhados de quatro Quatro intensos Entendeu? Massa A questão de pena Isso aí é um aprendizado de pena Quem quiser tirar canário Para pena Essa aí foi a Fórmula que eu cheguei Boa Ótimo Muito bom Edson está perguntando Se quando tu tem canário Lá que está Inferno Não está enchendo Se tu administra Alguma medicação Ou alguma coisa Para o canário encher Ou não Ou não existe Remédio milagroso É Na verdade Vários passarinhos E a gente não chegou ainda A um resultado Dessa situação Deixa de encher Já aconteceu lá Vários passarinhos Que eu cruzar Não encher Ele não está pronto Na verdade Ele não estava pronto A Eu faço uma mistura De Aminomix Fertivite Promater Pó Faço uma mistura Essa questão É a vitamina E Que eu uso No plantel Durante toda a temporada Tu mistura Na farinhada Ou mistura Na farinhada Na farinhada Essa é Eu faço a farinhada Uso para as fêmeas Que estão com o filhote Chocando Aquela farinhada Que sobra Eu coloco Essa mistura De vitamina E E uso Nas fêmeas Que eu quero aprontar E nos machos Já teve Muitos machos Que não enchiam Nessa farinhada E voltaram a encher Entendeu? Eu uso nessa farinhada E voltaram a encher O SanRot Foi um deles SanRot E a temporada Do ano passado Eu joguei Bens cem ovos Fora dele Era de partir o coração Um canário Que eu estava E esse ano Ele encheu Voltou a encher Entendeu? Massa Outros passarinhos Agora uma coisa também É o passarinho Tem que estar pronto Passarinho para ele Encher Mesmo usando isso aí E existe também Passarinho que você Mesmo usando Ele está no fogo Ele perde o fator Reprodutivo Muitos passarinhos Você tem que usar ele novo Pegar Já aconteceu o caso meu De eu guardar um canário Esse canário De um sangue Diferente Eu vou testar Os irmãos dele Vou fazer isso Vou fazer aquilo E deixar ele guardar No stand by Para fazer uma cruza Mais na frente Aí no futuro Teve um resultado Aí eu pegar aquele canário De dois anos E voltar Para a reprodução E lanchei Aí eu ficar com a boca Mas o que? O fator reprodutivo dele Ficar parado Esse tempo todinho Esses dois anos Deixou de reproduzir Aí hoje em dia Eu não faço mais isso Mesmo se eu não quiser Eu tenho uma cruza Para dar Para fazer qualquer coisa Mas eu Ele não deixa Ele mais parado Massa O meu canário Não fez um ano Se eu quiser ele Para a reprodução Eu boto ele Para a reprodução Até para ele cruzar Para ele galar Para o fator reprodutivo dele Porque esse mesmo Que depois eu tentei Várias vezes Ele nunca encheu Não que encheu Massa Lucas Eu acredito que seja Da família de leão Não sei se é isso mesmo Lucas de Padua É Não é isso mesmo Ele está mandando um abraço Aí está perguntando Se tu pensa em inserir Mais espécies No teu plantel Hoje tu tem o que lá Tem azulão Curió Canário E aí Tico-tico Azulão Curió Canário Tico-tico Tu pensa em mais Algumas espécies Lá para o plantel Ou não Penso Penso No futuro Penso Tirar mais alguma coisa Quando eu estou pensando Eu comecei a construir Uma parte De um criatório maior Uma área maior Lá em Mirueira E no futuro Lá vai ser um espaço Bem maior Bem E lá já tem uma No meu projeto Já tem uma parte Que é mais para Outras espécies Fora Canário Ah massa E a minha tal É reprodução Reprodução é minha É minha É o que tem Eu vou para a torneia Porque eu gosto Dessa amizade E as conversas Boas Pessoal A maioria tem A maioria são gente Primeira qualidade Aquela resenha Mas assim A minha tara mesmo Eu não troco Não faço Reprodução Para o torneio É a escolha minha É o que eu gosto Mesmo de fazer Eu não vejo O tempo passar lá Eu fico no criatório Quando sinto O estômago doer Eu olho para o relógio Meio dia Meio dia já Hora de almoço Mas eu vou ter tido Lá fazendo as coisas Vejo o tempo passa Aqui nem sempre Ô Vela A gente já está Entrando para o final Pessoal Da nossa live Com o Luciano Vela Mas aí tem uma outra Pergunta aqui Do criatório Pena Fiel Ele fala que Hoje a gente está Observando muitos Canários Com estralos Estranhos E perde um pouco Daquela estrutura De estralo Que a gente conhece Do canário da terra E é como se o pessoal Estivesse começando A encartar os canários Com cantos Mais curtos E mais Mais estranhos Mais feios Algumas pessoas Dizem que isso Tem um ganho Para o torneio Tu visualiza Alguma coisa desse tipo? Não, não Na verdade Os canários Que cantam feio Porque assim Eles não tiveram Professor O cara pega um canário Geralmente ele vai Tem BTV Tem Cibito Tem outros canários Cantando feio E se no plantel Você deixar Um dominante Um canário Que canta No seu plantel Cantando feio Aí os filhotes Vão cantar feio Entendeu? Tanto que O Paulo Romulo lá Teve vários problemas Alguns passarinhos Que Que vieram de lá Cantam feio Pessoal diz Ah pai CMA canta feio Não sei o que Na verdade É a questão Com encartes Eles vieram Entendeu? Alguns Se ele vier novinho Você botar Ele vai encartar Para limpar o escala Até passarinho Que O carrasco mesmo Foi devolvido Foi para Léo E Lá em Léo Cantava feio Léo devolveu Porque cantava feio Foi na casa de Alain Na bateria de canário Que só cantando bonito E ele foi Cantando Chalão normal Está entendendo? Você Se tiver um canário Dominante lá na sua casa Cantando feio A tendência É os outros pegarem Entendi A questão de encartes é essa Não é a questão de todo Que ele quer Cantar feio Não é genética Não é genética Não tem nada a ver com genética É encarte É encarte É encarte É encarte É encarte É encarte Não é um canário Não é um canário cantando feio Ninguém quer Todo mundo quer um canário Dando dois tel Tel, tel Tel, tel Todos nós O que eu acredito Em relação a isso aí Se fosse uma questão de genética A genética para um canário da terra Eu acredito Que é como o Curió Se eu tenho um macho Que tem um estalo Que passa quase um minuto estalando Aquele canário que tem um pulmão muito grande De passar muito tempo estalando De repente isso aí pode influenciar na genética do finote O que é que tu acha em relação a isso aí A questão de encantar longo Ou cantar curto Isso Ou não Ou não tem nada a ver Não Acho que vai ser o que ele escutar Vai ser o que ele escutar A questão do encarte é muito importante Agora geralmente O cara não tem espaço Não pode separar o filhote logo cedo Acontece muito isso Fica no criatório Vai escutar um canário E hoje em dia Como tem muitos canários cantando diferente E o canário é diferente dos outros passarinhos É questão de canto Se você observar na roda Botar 100 canários Os 100 canários vão cantar diferente Papacapim não Papacapim geralmente é aquela cantoria Não canta de um jeito Mas muitos parecidos Canário Eu desafio a tomar fazendo essa observação Botar 100 canários Bota esse Grava Bota esse Grava Eles vão cantar Todos eles vão cantar diferente Eles tem que ter com DNA no canto Isso aí é Ele tem um DNA do canto Cada um tem um canto diferente Se ele Se encartar ele Direitinho De novinho Você botar um canário Que está lá Curto Que está geralmente O pessoal quer para torneio E cantar bonito Ele vai pegar Agora se ele tiver um professor Cantando Aí ele vai pegar O canário feio Ótimo Muito bom Essa pergunta aí Acalhou bem Muito bom Porque hoje A gente fala muito De reprodução De criação de filhotes Mas é para aquelas pessoas Que gostam da modalidade de torneio Que normalmente É a grande maioria das pessoas Que adquirem filhotes Eles pretendem sempre Trabalhar essa questão De encarte Achando que isso É o que vai ganhar torneio E isso pode até ajudar Mas isso não ganha torneio Tá gente A genética A preparação Genética É um conjunto de tudo Você pode ter o filho Do melhor canário do Brasil Mas se você não for um bom técnico O teu time não ganha Tá Sem técnico Você pode ter os melhores jogadores do mundo Mas sem um bom técnico O teu time não ganha Isso aí é É uma junção de tudo É a união É fácil Vela Tem mais algum assunto Que tu gostaria de compartilhar com a gente A gente já está entrando para o final já Tá tranquilo? Foi tranquilo a live para tu? Foi tranquilo Foi tranquilo Foi tranquilo Não é muito minha praia não Mas A gente passou aí Em média de uma hora e meia De conversa Super rápido Né Eu gostaria de agradecer Algumas coisas E feito o digo direto Assim Eu não tenho muito dom de professor Aliás Mas assim Para o meio Que a gente acredita Como a gente estava conversando Mais A gente tem uns passarinhos No assinamento doméstico E que o futuro bem próximo Seja Quase zero O passarinho mateiro O passarinho do mato E a gente tem uma seleção genética muito boa E muita gente criando Que eu acredito muito na quantidade Porque se você tirar várias experiências Se você fizer várias experiências Mas eu escuto muito isso Eu não cruzaria isso não Eu não faria esse cruzamento Eu não faria Só vou cruzar o fio Tienés Com o fio Lando e tal Só cruzaria isso Eu não creio muito nisso Porque assim Ninguém vai cruzar Qualquer coisa Se um passarinho for cantador For disposto e tal E você fazendo várias experiências No meio dessas experiências Você vai conseguir uma coisa boa E da experiência que eu tenho lá atrás De galo De bicho que eu cruzei muito lá atrás Nem sempre um passarinho Um bicho bom Vai dar filho bom E às vezes um bicho intermediário Que ele tem a família lá atrás Ele foi avô, filho Ele carrega aquilo ali E vai dar um filho bom Tá entendendo? Acontece isso é fato Nem sempre aquele Vai ser Aí eu acredito em várias experiências Quer dizer Se tiver muita gente tirando Muita gente criando E várias experiências Vão surgir várias coisas boas Não é aquele cara Que vai ter o dinheiro Se fosse assim era muito bom Os caras de dinheiro Dominavam tudo Ele pode dominar A questão da compra Parecia um passarinho bom Ele ir lá e comprar E botar no torneio e ganhar Mas a questão da cruza Ele não consegue dominar não Já foi com o Brasil Porque assim ele comprava tudo Tudo E tirava E ia ser só ele mesmo Entendeu? E já na cruza Já é diferente Tudo do torneio Por isso Porque várias pessoas Cruzando A, B E vai surgir várias coisas boas No futuro Tem próximo Isso Ótimo Foi muito bom De fato A nossa conversa Eu gostaria de agradecer Eu gostaria só de deixar Claro aqui Para o pessoal Que está assistindo Que vai assistir essa live Que eu vou deixar lá Nos stories Ela fica durante 24 horas Que a proposta Do papo de passarinheiro É que a gente vem aqui Não tem ninguém formado Em medicina veterinária A gente não domina A parte técnica Em relação à formação A gente fala Das nossas experiências Quanto passarinheiros Tá gente? Então A gente fala O que já deu certo O que já deu certo No nosso plantel A gente fala O que já passou De erros E acertos E é importante salientar Que isso aí É a experiência De cada um Tá? Tá aí Como vocês conseguem Visualizar na parte superior O perfil do Instagram De vela Até o meu perfil Do Instagram também O Canto e Fibra Se vocês tiverem alguma dúvida Vai lá Faz as perguntas A gente troca uma ideia E sempre vai ser assim Tá certo? O intuito dessa conversa É a gente agregar valor A criação de parceriformes Em ambiente doméstico Isso aí É que vai trazer De fato Agregar muito valor Algumas pessoas falam A gente até tocou um pouco Do assunto de torneios Mas depois Eu vou convidar Uma pessoa Específica de canário Que roda muito torneio E que tá muito focado Em torneio de canário da terra Hoje a gente tem Duas modalidades Bastante interessantes Em canário da terra Que a gente Não tem algumas espécies Que é a modalidade Do canário pardo E do canário amarelo Que o pessoal Já tá levando Pras rodas Tá? Já vai sentindo Aquele canário pardo Com até menos de um ano Na roda Pra ver Toda a parte De desenvolvimento O desempenho dele Em roda E aí É certo? É errado? Como é que tá? Isso tá sendo muito previsto? Não tá sendo? Então eu vou trazer Depois uma pessoa Pra conversar com a gente Sobre isso aí Uma pessoa que esteja Bem envolvida Nessa proposta Pra nossa live No teu plantel Às vezes a gente É como você disse Ah, eu sou um pouco tímido Eu não sou um bom professor Mas Mesmo sem você Ser um bom professor Só em ter a disponibilidade De compartilhar Isso aí já Agrega muito valor Para as pessoas Que te procuram Tá? Então muito obrigado Continue tendo sucesso Na sua criação Tá? A nossa amizade aí Já vem de muito tempo Eu nunca empatei nada contigo Nem consegui empatar nunca Mas um dia A taldear Manda de assunto Manda de assunto Muito obrigado Aproveitando o espaço aí Para falar essa questão De roda de pardo Quando passar essa Tempestade agora Que a gente tá passando O nosso amigo André Gaioleiro Ele fez uma atuação De duas gaiolas Diferenciadas Número dois E a gente vai fazer Uma brincadeira Bem interessante Nos sábados lá Na exposição E vai ser doada assim Eu vou fazer Uma brincadeira Dos canários pardos E vou fazer Um sorteio Entre Não vai ser A questão do primeiro lugar Ou o segundo lugar Entre os participantes Assim que passar Essa tempestade agora A gente Nossa amiga André Fez a doação Dessas duas gaiolas E Assim que passar A gente vai começar A brincar com os pardos lá Mas vai incentivar Incentivar Incentivo Ótimo Então Vela Muito obrigado De fato Mais uma vez Pela participação Gostaria de agradecer A todos Que participaram Da live A gente teve Um número Bem expressivo De pessoas Participando Compartilhando Junto com a gente Muito obrigado Amanhã Um grande abraço A todo mundo Obrigado Valeu Valeu André Compartilha Compartilha Para que as pessoas Ugo também Participou Luiz Compartilhem Jesus Jairo Valeu Jairo Compartilha O urbano E passa Para o pessoal Quando a gente Entrar na live Você pode compartilhar A live Pelo direct Das pessoas Porque isso Só vai agregar Mais ainda Muito boa noite Muito obrigado Pela participação E a gente vai se falando Tá? Show Até amanhã Um grande abraço 7h30 amanhã 8h30 amanhã